Salve pessoal, meu nome é Diego Luiz Moura, esse é o 12º vídeo de PCN e o último sobre o PCN com questões de comentários de concurso público. Já aproveito e peço para você deixar aqui a sugestão dos próximos bibliografias para que a gente possa continuar nessa metodologia que acaba ajudando para a gente entender tanto o documento como também acabar se preparando para os concursos que virão. Bom, se você é novo aqui no canal, o primeiro vídeo que você assiste, já peço que você se assine aqui no canal, se inscreva para que possa ficar sempre atento nas nossas atualizações e nesse 12º vídeo eu continuarei seguindo a mesma metodologia, vamos ter acesso à questão, vamos ver qual é a questão correta pelo gabarito e a partir daí eu vou discutir os PCNs, tentando discutir as questões porque aquela estava correta e que as outras estavam incorretas e tentando entender o porquê disso, fundamentando no documento. Tá bom? Então, vamos lá então agora para a tela do computador. Salve pessoal, estamos então aqui na tela do meu computador. Antes de iniciar aqui as questões, eu gostaria de pedir para que você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com os colegas que estão se preparando para concurso público. Tá bom? E vamos agora aqui para as duas últimas questões dessa sequência de vídeo do PCN. Essa questão foi da Prefeitura Municipal de Parnamirim, no Rio de Janeiro de 2009. E dizia assim... Bom, então se você quer ter um tempo maior para responder essa questão, você dá pausa nesse vídeo. E na sequência eu vou passar para o gabarito oficial. E segundo o gabarito oficial, a resposta correta foi... Bom, essa questão do PCN é uma questão que vai discutir especificamente um aspecto do processo de ensino e aprendizagem, que é a avaliação. E a avaliação no PCN, ela tem um debate crítico da forma como tradicionalmente a avaliação é entendida no campo da educação, que é uma ideia de homogeneização, como se todos os alunos pudessem aprender no mesmo ritmo. E em função disso, a avaliação no PCN, ela quer dar uma roupagem de uma ação, uma estratégia, que fornece elementos para entender como que cada aluno aprende e quais são as potencialidades de cada aluno. Logo, os elementos aqui que estiverem presentes, que vão retratar um pouco dessa padronização da avaliação, eles vão ser considerados errados. E se a gente observar, na questão A vai ter a ideia de homogeneização do processo de aprendizagem, e na questão B, na uniformização do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, na construção de um padrão de que todo mundo deveria aprender ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, que é o que vai estar presente aqui na questão B. Logo, a questão correta seria a questão C. Ok? Então, se você acertou, comente aqui embaixo. Se o caso você tenha errado, comente aqui qual foi o ponto que você se confundiu, para que a gente possa ir avançando e percebendo quais são as principais dificuldades. Vamos, então, agora para a última questão. E ela dizia assim, E a última questão. E a última é, ela dizia, A aula de educação física pode favorecer a construção de uma atitude digna e de respeito por parte do deficiente. E a convivência com ele pode possibilitar a construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação, sem preconceitos. Ok? Então, se você quiser ter um tempo maior para responder essa questão e fazer uma nova leitura, você dá pausa agora nesse vídeo. E agora, na sequência, eu vou para a resposta do gabarito. É importante marcar aqui o seguinte, que a resposta do gabarito é a opção errada. Então, nós temos cinco opções e apenas uma delas está errada. Todas as outras estão certas. Então, a opção errada é, para que alunos portadores de deficiência possam frequentar as aulas, é necessário que haja apenas boa vontade dos professores. Essa questão, ela vai tocar no debate de inclusão. Então, a gente está vendo aqui que a resposta errada é a ideia de que apenas a boa vontade dos professores possa ser levada em consideração. E o que nós precisamos agora nas outras questões é ver elementos que possam nos mostrar que ela estava correta. Bom, se a gente observar aqui em cada questão, na B, na C e na D, nós vamos achar elementos que vão dar especificidades às características da deficiência e de como que isso afeta a participação dos alunos. Então, por exemplo, quando a gente coloca aqui na B, nós vamos colocar que a participação nas aulas de educação física pode trazer inúmeros benefícios. Na C, nós vamos ver aqui a ideia de que desde quando conseguir as condições de segurança, o nosso professor pode criar possibilidades da participação dos alunos especiais. Vamos levar em consideração que é o seguinte, essa questão é de 2007. Então, é muito comum que a gente ache que é questão de portador de deficiência, aluno especial e deficiente. Porque são termos que eram mais comuns de ser utilizados. Agora, a gente já sabe que atualmente não vai ser o tipo de elemento que a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma questão de concurso público. porque as linguagens e os conceitos, eles podem estar relacionados com nomenclaturas antigas. E isso não necessariamente deixa a questão errada. Ok? Então, pode ser que você faça uma questão agora e ainda venha com deficiente ou necessidade especial e isso não vai caracterizar erro na questão. É apenas uma não utilização da convenção mais atualizada desses termos. Só para vocês ficarem ligados. Na questão D, vai colocar aqui que a maioria dos portadores de deficiência tem traços fisionômicos. Isso pode acarretar algum tipo de vergonha nas aulas. E na última questão, vai colocar aqui também como que a aula pode favorecer uma série de elementos positivos para as pessoas com deficiência. Então, reparem aqui que a única questão errada era a questão A, porque ela não dava delimitação da atuação do professor. Ela não levava em consideração o circuito, o contexto social. Apenas que só bastava os professores para que os alunos pudessem serem incluídos e frequentarem as aulas. Bom, então essa foi a última questão dessa sequência de vídeos do PCN. Então, conforme eu já falei nos outros vídeos aqui, estou encerrando o Questões do PCN a partir desse vídeo. E gostaria de comentar outras biografias. Então, se você tem alguma ideia de alguma biografia, você coloca aqui nos comentários, que eu estou sempre olhando, para que eu possa estar trazendo a partir da semana que vem novos vídeos com outras biografias, com outros debates, com outros textos, com outros livros, para que a gente possa avançar e continuar essa preparação de concurso público. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilhe com outros colegas, para que todo mundo possa ter contato com esse debate aqui e possa se preparar melhor para os concursos públicos. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.